Esse é parte do retrato que eu pinto do Brasil, que eu idealizei, um Brasil assim, mas... Esse foi Amazonas, foi um tributo ao Villa-Lobos, que como eu era... Mas como eu não, eu como ele sou irreverente. Tipo assim, tô cagando mesmo, você vai. É, ele dizia, eu sou aplaudido na Europa, ganho dinheiro nos Estados Unidos, sou vaiado no Brasil. Não é o caso de vocês, mas... O Villa já era mais bravo do que eu, né? Eu imito um bocadinho. E o Tom, o Tom que fundou o Rio de Janeiro com o Estácio de Sá. Tomou um grande porre, botou o Estácio de Sá pra correr, e os franceses juntos. E fundou o Rio de Janeiro, e tomou conta da cidade. Continua tomando. E agora vem os curumins, vem os índios brasileiros. São três curumins. Um pouco diferente dos normais. Esse é um dó sustenido menor, com uma função de coisas, assim, tipo... Esse é um curumim meu. O irmão dele com o Lá no baixo. E o outro com o Mi no baixo. E eles estão lá na floresta, quietinhos e tal, naturalmente assistindo a TV Globo, naturalmente com cable agora. Não andam mais nus porque mosquitos, essas coisas, né? Aprendi a ver os índios nus. A gente começa aos 11 anos no banheiro, mas não 11 pra 12. Depois se acostuma com a ideia do que compra Playboy e respeita os índios. Enfim, três curumins. E agora vem os equipment. E agora vem osfeitos. E agora vem o ladrões. E aí E agora vem o ladrões. E agora vem o ladrões. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL